Pontualmente a região de Abelardo, esse trecho importante, a gente mapeou ele como um grande corredor logístico de Santa Catarina. E por isso, do trecho da 480, nós já estamos tramitando o processo de licitação de projeto, assim como de Abelardo a Rincão Torcido. Estamos fazendo o projeto para que tão logo finalizado a gente faça a restauração desse trecho. Além disso, nós estamos fazendo também a tramitação de licitação para a obra, que liga Abelardo e Passos Maia. Então com essas ações de infraestrutura, com certeza nós vamos garantir a malha viária segura e vamos garantir também o escoamento de toda a produção. E a gente pretende que esses projetos sejam iniciados até março, pelo menos, quando finaliza a licitação. E em relação à questão de Abelardo e Passos Maia, a nossa intenção é que no primeiro semestre de 2021, nós tenhamos já também o fim da licitação. E assim, então, logo fim dado, a gente inicie o processo de obra. Que vão resolver o sofrimento das pessoas que vivem aqui. E é por isso que a gente atendeu esse pedido e está dando encaminhamento a todos esses trajetos. Em relação ao Ipuaçu, estamos analisando também e devemos ter um posicionamento em concreto da tramitação desse trecho, para que em 2021 a gente consiga lá no segundo semestre fazer também esse trecho. Estamos grato pela visita, a presença dele aqui em Abelardo e Luz, assumindo junto com vocês a comunidade, o compromisso de fazer o projeto e a recuperação e a revitalização, mas a recuperação total dessa rodovia, anunciando também as outras medidas, que seja principalmente Abelardo e Ipuaçu. No caso, Abelardo e Luz e Passos Maia, a primeira importância é para a atualização do projeto. Porque já existe um projeto de muitos anos atrás, 40 quilômetros, não é com pouco dinheiro que se faz. A 350, a 479, até Ipuaçu, ontem, novamente encaminhamos o pedido. E da 155, aqui ele mesmo disse que está sendo feito o projeto, vai sendo feita a revitalização parcial para o próximo ano. E para 2022, eu acredito que nós teremos a rodovia completamente recuperada, restaurada e modificada, para atender a verdadeira necessidade da região. Para o nosso agronegócio e para o turismo. Ela é de suma importância para Abelardo e Luz e para a região, a recuperação urgente dessa rodovia. O que nós fizemos aqui, a pedido do Nercis Santin, nosso prefeito, foi realmente cobrar do secretário esse trecho de Abelardo e Luz até Rincão Torcido e o trecho que passa pela comunidade do Araçava e até Passos Maia. O secretário nos garantiu, e isso que é importante, de que em 2021 já inicia esse processo e em 2022 já haverá conclusão de alguma parte disso. Eu sei que é demorado, que é complicado, mas na coisa pública geralmente é assim, né? Demora, mas ela tem que ter um começo. E a gente quer, inclusive, agradecer aqui ao atual prefeito Cavacini, por ter nos convidado para participar dessa sessão e nos permitir essa cobrança. A cobrança da população será a cobrança que o Santinho e o Júnior vão levar ao secretário, ao governador, ao presidente da república, enfim, a todos os órgãos estaduais e federais. A CIDADE NO BRASIL